Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Hoje, começando mais um vídeo, vou fazer alguns replantes. Começando aqui por essas lanças, lanças de São Jorge, a Sansevieria trifaciata, estavam na minha jardineira, aqui da garagem, e aí eu tirei. Já faz dias que elas estão ali para fazer o replante, e só agora eu achei local para plantar. Mas eu vou fazer um jardim, vou colocar elas, vou cultivar no chão. Mas, por enquanto, vou colocar aqui nesses vasos de cimento. Eu tenho duas variedades, a Sansevieria cilíndrica, que é a lança de São Jorge, e essa aqui é uma variedade que eu ainda não consegui identificar, eu já mostrei ela para vocês em alguns vídeos. Ela parece a mistura da Sansevieria cilíndrica com a Sansevieria trifaciata. Ela é bem diferente, é muito grande. Essa planta está com mais de dois metros de altura. Pedi minha mãe para me ajudar aqui a segurar elas para eu poder replantar. Estou usando terra comum, terra vermelha aqui do meu quintal mesmo, não acrescentei nada. Só fiz o plantio simples mesmo. E vou plantar também, olha, o Silvano achou essa muda aqui de... Isso aqui é o cactucianinha. O Silvano achou no lixo, está bem feinho, bem debilitado, mas tem umas partes aqui que estão verdes. Eu vou tirar essas partes verdes e vou plantar junto com o meu. Eu tenho o cactucianinha nesse vaso aqui, é um vaso de parede também, e aí eu vou plantar só as partes verdes dele aqui junto. Meu cactucianinha nunca floriu, né? Mas eu vou colocar esse daqui junto, o restante que está bem feinho, bem queimado, eu vou colocar aqui no terreno do lado, que a gente toma conta, debaixo das bananeiras lá. Se ele dá uma melhoradinha, eu vou soltar algumas mudas, eu tiro as mudas. Agora é só fazer a limpeza aqui, tirar essa terra. Minha garagem está bem suja, o Silvano está fazendo obra, aí ele faz massa aqui na garagem, né? Então eu vou só varrer mesmo para tirar a terra aqui de cima da garagem e fazer a rega. Fazer a rega nessas duas plantas aqui que eu replantei, né? Olha, ela é tão grande que ela está tombando, olha. Eu vou fazer a limpeza aqui nessa parte aqui do meu jardim, né? Porque essas plantas estavam aqui e eu acabei não limpando. Tem bastante folhinhas secas, tem folhas secas das dracenas que eu tirei, né? Limpei as dracenas e deixei as folhas aqui. Isso já faz até alguns dias aí. Agora eu já vou aproveitar aqui, tirei as sansevierias daqui, já vou fazer uma limpeza também, olha. Olha a quantidade de folhas, olha. Olhando assim, de longe parece até que nem estava tão sujo, mas depois que junta dá bastante coisa. Aí eu junto sempre as folhas secas, galhos de poda, eu estou juntando e colocando aqui no terreno do lado que nós tomamos conta, porque vai virando matéria orgânica lá, né? Porque como a gente planta lá também, então eu gosto de jogar essas matérias orgânicas lá para ir adubando a terra, né? E aí eu estou jogando tudo lá agora, né? Aí eu vou pegar essa daqui e vou jogar lá também. Vai dar uma adubada bacana na terra. Mas olha aí, deu o quê? Deu um balde, né? Um balde de folhas e galhinhos secos e tudo. E olha que eu só tirei o que estava aqui no chão, né? Nas plantas ainda tem umas folhinhas amarelando já. Mas olha aí, eu vou pegar essa daqui e vou pegar essa daqui e vou pegar essa daqui. E olha aí. E olha aí, eu vou pegar essa daqui e vou pegar essa daqui. E olha aí. 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 E olha. E olha. Amém. 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 Amém.